Muito bem, estou de volta para contar uma outra história agora, né? Já contei hoje da prisão aí do casal por tentativa de homicídio e agora eu vou contar um roubo que aconteceu no feriado do dia 12, na última sexta-feira Comecinho da manhã da sexta-feira, uma senhora aposentada, 65 anos, moradora da Saldanha Marinho Ela estava lá na cozinha da sua casa quando foi surpreendida por dois indivíduos que entraram na casa, né? A polícia averigou que eles através de um terreno baldio, do lado ali da casa eles acabaram entrando no local, entraram num quarto e foram até a cozinha onde encontraram a mulher E olha só, um deles ao ver a mulher, deu uma gravata na senhora Imagina uma gravata de uma senhora de 65 anos, né? Que lamentável E começou a pedir dinheiro, queria dinheiro, queria joias E ficou segurando a mulher pelo pescoço, enquanto isso o outro foi e achou uma bolsa E nessa bolsa tinha dois mil reais da aposentada Então eles pegaram, mesmo assim, queriam mais coisas, queriam mais objetos A mulher falou, olha, eu não tenho mais nada Vai embora, que tá na hora dos meus irmãos chegarem Vão embora, que pode complicar E aí eles pegaram mais o celular da mulher Deram a gravata, levaram até o banheiro, onde iriam fechá-la no banheiro E um deles disse a seguinte frase pra mulher, ó Se você chamar a polícia e eu for preso Quando eu sair da cadeia, eu volto aqui e vou te matar Olha, falou com a senhora, foi uma aposentada de 65 anos Um dos elementos E fugiram Quando eles estavam descendo a escada, um dos irmãos da mulher chegou Avistou o rapaz, gritou com ele Ladrão, de repente, ele ainda olhou pro cara, deu um sorriso E fugiram, né? Só que ali nas imediações tem muitas câmeras de segurança E aí um trabalho conjunto da polícia militar, da polícia civil Belo trabalho da nossa polícia Eles chegaram até a um dos autores do roubo Ele já é conhecido, já tem outros crimes, outros furtos Ele tem 27 anos, é desempregado Mora lá na rua João Severino Martins, Jardim União Os policiais foram até lá e acabaram prendendo esse indivíduo, esse elemento Esse ladrão, né? Que fez esse roubo, esse ato covarde no feriadão E ele, haha, ele já entregou o companheiro também Olha, o cara, ele saiu da cadeia esses dias Eu encontrei com ele na rua, ele me convidou pro roubo Então, esse já foi preso E o outro autor desse roubo Daqui a pouquinho também estará atrás das grades Graças ao bom trabalho da nossa polícia aqui em Santa Cruz do Rio Pardo Então, esses dois indivíduos que entraram, invadiram a casa de uma miúva aposentada De 65 anos e roubaram 2 mil reais O preso aqui, né? O bandidão preso, ele disse que não escolheram a casa não Foi aleatório, eles saíram, a janela estava aberta, viram uma escada do lado e entraram É aquela famosa frase do ocasião faz o ladrão, né? Então, Santa Cruz do Rio Pardo Já foi a época que você poderia deixar a janela aberta Poderia deixar o carro aberto Não dá mais, não dá mais Inclusive tem ocorrência aí A gente está sempre alertando Foram registradas 16 ocorrências esse final de semana, né? Se eu fosse falar todas, eu ia ficar o dia inteiro gravando ocorrência hoje Então, eu estou destacando as duas principais Mas tem bolsa que foi furtada em cima do banco do carro Mulheres, não deixem a bolsa dentro do carro Se for deixar, põe no porta-malas e esconde Que bandidão passou, viu a bolsa? Ele quebra o vidro do carro, ele dá um jeito e ele abre o carro Então, vamos tomar cuidado, tá bom? Tem acidente de trânsito, tem porte de droga, tráfico, enfim Várias ocorrências, eu destaquei as duas principais Esse roubo e também no outro vídeo, o casal preso por tentativa de homicídio, tá legal? Continua nos acompanhando aí através das nossas redes sociais Do Facebook Tem o Facebook do Grupo SN Tem o meu Facebook particular Você pode passar a me seguir Continuo recebendo muitas solicitações de amizade Mas o Facebook não permite, né? Só 5 mil, não consigo aceitar Então, só me seguir aí Se inscreve no nosso canal aqui no YouTube também, Santa Cruz News Ou acesse o nosso site todos os dias www.santacruznews.com.br Tá bom, galera? Abraço a todos A gente se vê por aí com mais notícias Aqui da nossa querida Santa Cruz do Rio Pardo